Dicas Oi Fibra Como melhorar sua conectividade Oi, neste vídeo vamos dar algumas dicas para você aproveitar ao máximo a sua Oi Fibra Clientes Oi Fibra recebem da Oi Wi-Fi Up um modem dual band super potente que trabalha em duas frequências distintas que ampliam suas possibilidades de conexão A rede 2.4 GHz e a rede 5 GHz No momento da instalação o nosso técnico já deixou as duas redes configuradas no seu Wi-Fi uma com final 2G e a outra com final 5G Entender como elas funcionam garante a melhor performance da sua Oi Fibra E funciona assim A rede 2.4 GHz possui maior alcance Ou seja, você vai conseguir usar a sua internet em cômodos mais distantes do modem Wi-Fi Ela é recomendada para uma navegação que não exija altíssimas velocidades Já a rede 5 GHz suporta velocidades mais altas permitindo o uso de diferentes dispositivos ao mesmo tempo Ah, e quanto mais próximo do modem Wi-Fi você estiver melhor será a sua experiência de navegação Mas olha, é importante lembrar que os seus dispositivos precisam ter os requisitos básicos de configurações para se conectar à rede 5 GHz, ok? Os smartphones mais modernos navegam sem nenhum problema nas duas redes Já os mais antigos, somente na rede 2.4 GHz Ou seja, caso seu equipamento seja mais antigo a opção de rede 5 GHz não aparecerá para você Mas tudo bem, você terá uma ótima conexão através da rede 2.4 GHz Já para o seu computador, um sistema operacional atualizado, um bom processador, uma boa interface de rede, uma boa memória e armazenamento são fundamentais para uma navegação perfeita Mais uma dica, quando você precisar de uma conexão ainda mais estável e sem qualquer perda de velocidade ou interferência O ideal é você conectar o seu equipamento direto no modem através de um cabo Isso é bastante indicado quando você estiver usando a internet em equipamentos fixos como TV, videogames ou computador de mesa Viu só? Essas foram algumas dicas para você ter a melhor experiência de navegação com sua Oi Fibra Oi! Faz sentido!